Bem-vindos amigos a mais um vídeo do canal Geomilitar BR, hoje estamos aqui na página de projetos que utilizamos aqui no canal para fazer vídeos, então hoje vamos falar da família de mísseis Piranha, a sua primeira versão MAA1 e a sua versão melhorada MAA1B e porque essas versões estariam muito, serviriam no caso muito bem a defesa da nossa pátria, então vamos entender sobre isso, mas antes peço você que deixe seu like, também se inscreva no canal se não for inscrito e se é a primeira vez aqui no canal, bem-vindo e vamos lá. O míssel MAA Piranha é um míssel que foi estudado desde lá da década de 70 pelo Sistemas de Engenharia da Força Aérea Brasileira junto também com empresas nacionais. O projeto, ele hoje, ele está na mão do CTA e também da Mectron e hoje a versão do míssel não é mais o MAA, mas sim o MAA1B Piranha que surgiu no ano de 2003. Esse foi testado e tem qualidades interessantes, ele é muito comparado aí à geração do Míssel Derby de Israel, então não é um míssel que está obsoleto, mesmo sendo um míssel que não está tecnicamente ou oficialmente em serviço no Brasil. Muitos estudos indicam que esse míssel pode sim servir para um futuro sistema de defesa antiaéreo do Brasil, esse sistema, lógico, de curto a médio alcance, com alcances de até 20 quilômetros. Estudos também indicam que esse míssel com booster pode chegar a uma distância de 25 quilômetros e isso facilitaria muito aí a defesa nacional e ele pode, em tese, eu repito, em tese, compor algum sistema brasileiro que o Brasil venha a comprar e adaptar os mísseis ou mesmo fabricar aqui em solo nacional. Então a família de Míssel MA1B Piranha, ela foi desenvolvida primeiramente como Míssel AR-AR, um míssel disparado por aviões em outros aviões. Mas com a melhoria da tecnologia e também a optrônica toda nacional, os sistemas de identificação podem ser utilizados em um futuro próximo para identificação de alvo a partir de terra, tudo isso aliado a computadores de tiro e também radares de identificação do alvo. Seria interessante um sistema como esse operar em um radar 3D, facilitaria muito o uso do Brasil por sistemas antiaéreos, pois o Míssel seria um Míssel nacional, então o Brasil não dependeria de tecnologias externas e também nem de compras de países que podem dificultar depois a entrega dos insumos, como já vemos várias vezes acontecer e isso está se tornando cada vez natural, visto também pelo estado de conflitos atuais na Europa e também rumores de conflitos próximos que estão por vir em tempos aí para frente. Então seria inteligente da nossa parte utilizar uma tecnologia nossa para criar um sistema nosso aportando, por exemplo, o Míssel MA-1B Piranha, que é um Míssel que tem uma certa qualidade e também o Míssel Adarter. Esses dois Mísseis têm status aí de em construção, eles já foram testados em algumas oportunidades, mas nunca homologados, mas isso não quer dizer que eles não estejam prontos já para uso e que o projeto já não tenha sido concluído, visto que o Brasil não divulga a maioria dos dados sobre sistemas sensíveis por questão de segurança nacional, o que eu acho, na minha opinião, muito certo de se fazer em tempos aí difíceis. Então, para resumir, esse Míssel é um Míssel brasileiro fabricado no Brasil, desenvolvido no Brasil, com tecnologias sensíveis todas brasileiras e pode sim, em um futuro próximo, mesmo alguns dizendo que ele já está abandonado e que foi descontinuado, ele pode sim, em um futuro próximo, compor algum sistema brasileiro de defesa antiaérea, visto que o fim dele de Míssel AR-AR, hoje não é muito mais indicado pela questão da distância e ele, por exemplo, não poderia compor ali a defesa dos caças nacional Gripen. Ele seria, sim, interessante hoje para sistema de interceptação, assim substituindo de vez a dependência do Brasil de Mísseis da Saab como RBS-70 e RBS-70NG e dando ali um adeus para sistema de curtíssimo alcance que não chegam a nem 15 quilômetros. Então, um Míssel desse com booster chegando a 25, que chegasse a 20 já traria uma tranquilidade muito maior até o Brasil produzir um Míssel de alcances de até 200 quilômetros ou mais, que isso é o ideal para uma nação do tamanho da nossa. Então, espero que tenha gostado. Eu só peço novamente, deixa seu like, também compartilha com seus amigos e muito obrigado por ter assistido até aqui. Fiquem com Deus e valeu!